Pedro, primeira carta, capítulo 5, versículo de número 7 Os irmãos podem tomar os nossos assédios Quantos irmãos achem que era aqui de público agradecer ao nosso Deus Por mais esta riqueza que Ele nos concede estar na sua casa Para juntos adorarmos e agradecermos o seu glorioso nome Graças a Deus Agradeço ao meu pastor por esta honra, tamanha honra De ser transmissor das palavras do nosso Deus aqui nessa noite Sou grato a Ele, é o nosso Deus, é o meu pastor Diz-nos assim o texto sagrado, versículo Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Em razões de minutos, assim falaremos Aquilo que o Senhor colocou no meu coração esta noite Orando a Deus e pedindo uma palavra para transmitir São muitos temas, mas o Senhor me levou ao termo a ansiedade Olhe para mim, em razões de minutos, o culto vai terminar daqui a pouco O culto nunca termina, tá? Nunca A reunião, sim, daqui a pouco termina Mas o culto é 24 horas por dia Um mês e um ano todo Eu estou indo para casa, eu estou cultuando ao Senhor Eu estou indo trabalhar ou trabalhando Estou cultuando a Deus, falando com Ele, Senhor Espírito Santo Me direciona Quando comigo Me ajuda Me ter discernimento Aonde entrar O que falar O que dizer Na resposta certa Para as indagações da vida E vou cultuando a Deus É o nosso culto inteligente O culto racional Conforme o Romano nos diz No seu capítulo 12 E essa palavra Falou fora de nossos corações Já teve trabalho sobre este assunto Sobre a ansiedade Mas, irmãos O Brasil A estatística já Em junho de 2003 Deste ano Cerca de 9.3% dos brasileiros Sofrem com transtorno De ansiedade Generalizada Quase 20 milhões de pessoas 18.6% Catalogada É um distúrbio tremendo E o que é a ansiedade Segundo o dicionário Irmãos A ansiedade É o estado psíquico De apreensão Ou medo Né É um Um distúrbio que eu tenho Um pensamento que eu tenho De apreensão Ou medo Provocado Pela antecipação De uma situação Que ainda nem aconteceu Que eu acho Que será desagradável Ou perigosa É a ansiedade O conceito De psiquiatria Ou psicologia Pode ser definido Como um sentimento De insegurança A apreensão Temor Associado A preocupação Excessiva Que algo Não aconteceu Isso é o conceito Da psíquico Do conceito De psiquiatria E psicologia Mas o que é sinônimo Também De ansiedade É inquietação Aflição Agonia Angústia Atormenta Atormentamento E os sintomas Da ansiedade Aí vem os patológicos O hipotirodismo A ansiedade Generalizada Crise de pânico Fobia Perturbação Compulsiva Síndrome de pós Estresse traumático Psicose Perturbação E como surge Como eu sei Que eu estou Com um transtorno De ansiedade Quais os sinais Que batem na minha porta Que eu sei A primeira coisa Irmãos Se nós sentirmos Dificuldade De parar De se preocupar É um primeiro sinal É um primeiro alerta De ansiedade Que não tem controle O que eu quero dizer Irmãos Eu ouvi vários Psicólogos E psiquiatras Falando Que nós temos Que ter ansiedade Pasme você Que a ansiedade Ela leva você A um patamar Diferenciado Agora Temos que controlar A sua ansiedade Ela não pode Ficar num pico Muito alto O que é que a ansiedade é? Dentro do cérebro Se você for olhar Tem um Duas amigulazinhas Que Ela dispara É um disparate De um De um Micro-organismo No cérebro E no corpo Que é um alerta Que algo De fracasso Vai acontecer E aí causa medo Causa espanto Você se preocupa Aquele Disparate Aquele micro-organismo Roda em todos os férios E vai para todo o organismo E a pessoa E a pessoa fica Causa essa ansiedade Mas eu A preocupação Por exemplo Amanhã Eu tenho algo Para resolver E precisa ser resolvido E é impossível E como parar De preocupar A ansiedade Leva-se Sabe para onde? Ao texto Em que ele Lança ela No endereço Certo Nos pés De Jesus Se eu lançar Nos pés Do meu patrão Eu não vou ter Uma resposta adequada Se eu lançar Num antequerido Numa pessoa Que eu sei Que talvez Pode resolver O meu problema Eu posso ter Uma decepção E ficar Mais angustiado Ainda Mas nos pés De Jesus Não Nos pés De Jesus Eu tenho resposta Por mais difícil Que seja a situação Mas nada Nada É impossível Para ele Nós vimos Irmãos Nessa noite Um caso Dificílimo Na leitura oficial Era impossível Para aquela mulher Sanar o seu problema A dívida dela Parece que era impagável Não tinha como pagar O credor Veio para ela E disse Olha O seu marido Morreu E ele me deve Se você não tem Como me pagar Eu vou levar Os seus dois filhos Para ser sério Que ansiedade É Simão Agora você já pensou Se ele vai lá no rei Se ele vai nos juízes Do rei Ela quem sabe Até tentou Mas não teve resposta Mas ela foi No endereço Aleluia Ela foi Lançou o seu problema Nos ferro profeta Aleluia E o profeta Irmãos Era o canal De Deus Aleluia E hoje Eu quero dizer Para você Que o canal De Deus Está aberto Aqui nesta noite Lança Lança toda a sua ansiedade Aleluia Glória Não fica muito preocupado demais Mas não se preocupa Mas essa preocupação Controle pela fé Em Jesus Em Jesus Vai a Deus Ele é levado a Deus Ele é levado a Deus Jesus falou Mateus capítulo 6 Versículo 25 Não fica preocupado Mateus 6 25 Não fica um mês Cuidadoso Preocupado Ansioso Quanto a vossa vida Pelo que há vez de comer Pelo que há vez de beber Nem quanto ao vosso corpo Pelo que há vez de vestir Não é a vida Mais do que o mantimento E o corpo Mais do que a vestimenta Não Olhai para as árvores Do céu Tira a sua preocupação Lança-nos Pé dele Olha aí Olhai para as árvores do céu Que não semeiam Nem cegam Que preocupação Que tem as árvores Dá uma olhada Você acha que um animal Fica muito ansioso Porque ele sabe Que o Senhor Vai dar sustento Vai dar Vai dar Aleluia Tem hora que eu vejo Que alguma coisa cai Mas De repente Você demora Para pegar do chão Vem algumas coisinhas E levo Aquilo alimento Eu fico pensando A minha mente Fica vagando Foi o Pus Que permitiu Que caiu Esse pedaço Para dar sustento Você crê nisso Você sabe que preocupação Que os animais têm Eles voam Irmão Não semeiem Não secam Mas todo dia Se alimentam E porque nós ficamos Com a preocupação Elevada Coloca nos pés Jesus Alguém Corra Porque eu tenho Resposta de paz Para o teu coração Nós somos ansiosos Não dá Para disfarçar Às vezes Não dá Para disfarçar Nossa ansiedade Alguém fala Vai tudo bem Você fala Vai Mas lá no fundo A preocupação Mas o psicólogo Da alma Está aqui Nessa noite Aleluia O consultório Do Senhor Jesus Está aberto Aqui nessa noite Para me atender Aleluia E tem um diagnóstico Certo A receita Certa Para o meu problema Aleluia Eita Deus Glória a Deus E a gente fica Se preocupando Com coisa Que nós nem conseguimos Resolver Você consegue Resolver Alguma coisa Lá no Brasília Você consegue Com as leis Do governo Você consegue Resolver Alguma coisa Com a economia Você consegue Se a gasolina For para 10 reais A carne subir O alimento subir Você consegue resolver Para que ficar Preocupado Tem coisa Que não está Nem na nossa mão Nós não conseguimos Resolver E a preocupação Fica excessiva Deixa que Deus Sabe de trabalhar Ele está no controle Ainda está no controle Tudo João Quando viu o céu Aperto O livro do Apocalipse Capítulo 4 Ele viu o céu Aperto E viu um trono O céu está aberto Ele tem um trono E quem está no trono Manda Aleluia É como se Deus Estava falando para João Fica tranquilo João Que eu estou sentado aqui Mas o trono é meu A glória é minha O domínio é meu O governo é meu É eu que mando E não sou mandado É eu que mando Que governa E não sou governado Aleluia É ele O segundo sintoma É a irritabilidade Se você ficar muito nervoso Muito sem paciência É sinal que a ansiedade Está elevada Irritada Qualquer coisa Não estou falando Que a mulher tem uns dias Né Mas o irmão já sabe O que eu estou falando Mas tirando isso aí Meu Deus A graça é muito É A graça O sustento E nos faz amando Mas quando você percebe Nós que Você fica irritado Nada está bom Você quer ver Uma pessoa irritada Quando ele tem um contudo Da TV na mão Ele fala Não está bom E alguém fala Está bom Aí Não está Flaca É sinal de irritabilidade Eu não sei se alguém está assim Mas se tiver a lança A esperança de Jesus Sim Deixa para ele cuidar E o texto diz E ele tem cuidado de vós Ele tem cuidado de vós Vê Vê irmão O que Deus tem feito Na sua vida Na sua casa Na sua família No seu trabalho No seu casamento Com seus filhos Com seus filhos Deus tem cuidado de vós Se ele cuidou até agora Irmãos Não nos desampara O vento O vento A sua voz A voz de escarnecedores Mas a voz de Jesus Quando ele fala Ele tem o remédio Aleluia João diz que a voz dele É de muitas águas Você já foi numa cachoeira Já chegou perto Numa cachoeira A gente quando era criança Você tinha que falar Alguma coisa Tinha que falar Antes de chegar Na cachoeira Porque quando chega lá Não dá pra entender Nada que o outro fala Você pode gritar Gritar Que é o salmador Das águas Deixa eu explicar Pra você Quando você está ouvindo A voz do Senhor Irmãos Alguém pode Espernear do teu lado Pode falar Palavras negativas Palavras que você Não vai conseguir Que você não vai chegar Que Deus não vai te dar vitória Que é impossível Você alcançar Mas você está ouvindo Na voz dele Eu te escolhi Eu tenho promessa Na sua vida Você vai conseguir Aí você fica Olhando só pra ele Olhando pra ele Pro autor e consumador Se olhar Irmãozinho E ficar Aleluia Com as palavras A sociedade O mundo Se você ligar 10 minutos Um canal de TV Você fica Irmãos Perdoado Porque você está Ouvindo essas coisas Mas usa a palavra De Jesus Dizendo Não me damos Estou contigo Eu vou te ajudar Eu vou te salvar A tua família Eu tenho libertação Meu Deus Eu tenho libertação Meu Deus Eu tenho libertação não trabalhou, está de férias ou está desempregado mas está cansado cansa a mente e cansa o corpo é sinal de ansiedade excessiva tem uns que já é de manhã outros, é tão cansado e o sinal maior é que quando vai deitar não consegue dormir, não se cansa porque o normal do cansado ele deita e descansa mas para quem está com um distúrbio de ansiedade excessiva ele deita e não consegue descansar a descansa do Senhor o salmo de número 37 diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará entregar-nos é entregar conforme eu estou entregando o pastor aqui, eu estou entregando na mão dele eu estou entregando para Jesus e pronto, e não quero saber mais aí de repente a minha ansiedade é mas será que será que ele vai demorar a resolver deixa eu tentar aqui pegar aqui de volta porque Deus não sabe trabalhar vai demorar nessa experiência eu vi fulano fazer assim deu certo irmão, ou você entrega ou não entrega mas se entregar com o filho aleluia 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 e no versículo de número 7 do salmo 37 diz descansa descansa nele descansa no Senhor e espera nele aleluia já lançou nos pés de Jesus agora descansa descansa porque o milagre vai acontecer a providência vai chegar a resposta vai vir o milagre vai acontecer aleluia aleluia o endereço é o Senhor e o Jesus é o Senhor é o Senhor maravilhoso é tem alguns distúrbios mas eu já vou encerrando aqui mais alguns minutinhos só mas cinco já entregam ou por lá um sim sintomas porque a ansiedade ela não é o presente não aconteceu você está antevendo o futuro preocupando com uma coisa que nem aconteceu e se você pegar o prefixo de ansiedade é ânsia ânsia todo o seu corpo você já viu quando a pessoa dá ânsia mas é mulher homem tem povo todo o organismo funciona é ânsia todos os negros todos os músculos vale funcionar na ânsia é ânsia te tratando na ansiedade é ânsia de ver aquilo que ainda não aconteceu seja fracasso ou vitória é ânsia de possuir de ter é meu eu quero mas tem que ver se a vontade é dele pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a minha é a tua vontade é a tua vontade é a vontade dele então quando conversa com o Senhor irmãos ele tem um momento certo pode ser que Deus tenha esse plano na sua vida mas tem um momento certo Deus falou que vai estar mas talvez não é agora tem um momento exato que você recebeu na hora certa num horário de Deus e ele chega na hora certa não atrasa e nem adianta ele sabe então para que fica ansiosa desacerbada confia nele lança a sua ansiedade nele aleluia quando alguém quando está esse distúrbio esse transtorno de ansiedade generalizado que é o excesso existe os psiquiatras passam um medicamento chamado ansiolíticos que são medicamentos que tratam diversos distúrbios mentais especialmente o transtorno da ansiedade esses remédios também são chamados de calmantes como resultado de uma ação de tranquilizante mas apesar de ser relativamente conhecido há muita dúvida e mito e significado desse criticamento isso aí é para diminuir esse disparo lembra dos micro-organismos cérebro que ele alarga porque assim a ansiedade esse distúrbio é como um alarme o alarme de carro o alarme de carro o que que é para quê? para alertar o perigo se alguém chega lá tenta abrir o que vai acontecer? dispara é como a ansiedade qualquer ato de perigo mas tem hora que o alarme está excessivo é necessário o alarme a psicologia a psicologia a psiquiatria indica que é necessário a ansiedade está entendendo? mas não excessiva o alarme é necessário no carro mas tem hora que passa até um passarinho voando o alarme dispara alguém está longe ele dispara é assim a ansiedade ele dispara um alarme desnecessário tem hora que você olha para a pessoa e fala meu filho para que isso? você está fazendo tempestade no copo d'água minha filha reina a cabeça não entrega o cargo foi por causa de que que você não quer vir na igreja? é porque alguém veio para você alguém não te cumprimentou e você está deixando Jesus por nada é uma coisa tão simples que fica aí disparando um alarme desnecessário mas tem tratamento tem remédio aleluia lança-se aqui tem remédio aleluia e o Senhor esse medicamento dispara uma substância chamada serotonina serotonina é um hormônio de um microtransmissor um neurotransmissor ou seja ele autupa fazendo comunicação entre as células nervosas o que é isto? aleluia quando você recebe isso né está aquele alarme disparado mas tem a serotonina que entra ela vai bloqueando os disparos vai amenizando o disparo e vai dando uma substância é um mensageiro no sistema nervoso do cérebro do ser humano da anatomia humana talvez você não está entendendo mas esse neurotransmissor tem a palavra aleluia quando nós temos esse capacete aqui da salvação pode vir mas o que for não é tem um neurotransmissor tem um neurotransmissor de Deus do Espírito dizendo aleluia te alegrando aleluia te fazendo enorme aleluia e essa substância ela vai regular o sono vai regular o apetite vai regular a temperatura do teu corpo do corpo vai regular novos movimentos e principalmente a coordenações e funções intelectuais do ser humano aleluia além disso essa substância química é considerada pelos médicos e especialistas como um estabilizador do natural do humor aleluia é uma pessoa feliz é a química da felicidade quer trocar hoje nos pede Jesus é trocar aquilo que você vê aqui nessa noite colocar a sua ansiedade e trazer a paz alegria no teu coração aleluia oh irmãos o dia não tem sem outra palavra mas o Senhor colocou essa no meu coração aleluia porque Ele sabe como você como nós adentramos aqui nessa noite e sabe o que você precisa sabe o que você necessita Ele conhece a profundidade do seu problema Ele sabe a extensão da sua necessidade mas Ele está dizendo lança nos meus pés lança lança porque tem resposta de paz para o teu coração confia nas minhas palavras confia nos meus projetos confia nos meus planos aleluia aleluia filipenses 4 4 diz regozijai-vos sempre no Senhor outra vez digo regozijai-vos seja a vossa moderação conhecida por todos os homens perto está o Senhor não amanteis os senhores por luz alguma não a Deus antes do que as vossas petições sejam tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com maçã de graça ou seja Jesus falou que nós a ansiedade ia fazer parte da nossa vida porque disse no mundo tereis aflições mas tereis porque eu venci o mundo a ansiedade não vai deixar que existir na minha e na sua vida mas tenho controle dela ela conforme filipense disse aleluia vai ser o condutor até chegar aos pés de Jesus esta ansiedade vai ser transformada em bênção em vitória na sua vida através da confiança em Cristo eu sei que Jesus tem vitória que nessa noite tem pra sua alma a ansiedade irmãos é uma doença na alma na alma medicamento você toma e só faz dormir mas eu sei aleluia que tem pessoas aqui duas pessoas não estão dormindo a noite mas Jesus hoje 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 olha Deus aleluia aleluia que até faça pode abrir a tua boca abre a tua boca vai lançando vai o psiquiatra da alma está aqui o psicólogo da alma está aqui quando nós sentamos no divã na cadeira do psicólogo ali nós vamos falando ele fala pra nós falarmos 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 você sabe que isso é abrir o coração é abrir a tampa da alma e nessa noite abre o teu coração vai falando Jesus eu não consigo Jesus eu preciso vai lançar vai lançando lança lança vai lançando aleluia a vitória é tua a vitória é tua nessa noite o inimigo quer te sufocar da sua alma quer tirar a tua paz quer tirar o seu sono mas o Senhor fala contigo nessa noite eu sou o Senhor de paz eu sou o Senhor de paz paz na tua alma abram tua boca a cor da mané o primeiro estágio pra depressão é a ansiedade excessiva e tem muito muito crente ansioso já no distúrbio grande entrando em depressão mas a cura da alma é Jesus é Jesus é o Senhor Jesus lança 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 nessa noite tem alegria a serotonina está aqui nessa noite o Espírito Santo está aí dando a dosagem certa pra tua alma pra minha alma eu não sei o que pode acontecer amanhã depois de amanhã eu não sei o que está acontecendo na sua vida se é na parte econômica na parte social profissional conjugal familiar mas o problema é muito mas o meu Deus é grande o meu Jesus é grande lança 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 nessa noite aleluia porque ele tem cuidado de vós ele tem um cuidado especial olha aí ele tem um cuidado especial eu vejo pastor João que Jesus está dando vitória aqui está tocando nenhum aonde nenhum medicamento possa tocar mas o Espírito Santo está glorificando glória 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 Deus abençoe a paz de Deus Deus abençoe a paz de Deus Ele é meu amor Aleluia, aleluia Hoje depois se vai vir Meu Deus, eu estava tão ofendente Numa luta que não era nem tão grande Mas a ansiedade parecia Fez essa luta parecer tão grande E ela faz isso Mas vai chegando Vai, vai, vai chegando perto de Jesus Quando aquela mulher aproximou de Jesus Com o vaso de labrasta Ela não ouviu o porteiro falar Você não pode entrar Ela falou, vou entrar Porque Jesus está na casa Aleluia, aleluia Ele não vai lançar fora Quando ela foi chegando Simão falou Olha quem é esta mulher pecadora Mas Jesus falou Não tira daqui não Ela não ouviu, não ouça Ouça a voz do Espírito Santo Falando ao teu coração Ouça, ouça falando Você é minha Você é especial Você é especial Você é escolhido Eu te escolhi Eu te escolhi Você é meu A tua família é minha A tua casa é minha Eu tenho promessa Na tua vida Na tua casa Você olha e não vê uma saída E como vai ser? Como vai acontecer? Não importa Não importa o que Deus vai fazer Deus vai fazer Deus tem o seu jeito De fazer Ele é milagre Milagre não tem jeito De explicar Irmão, eu vou contar um milagre rápido Simples Foi dia 25 Eu tinha uma conta Que não era minha Muito bem minha Mas Bem pra mim Aquele boleto Eu tinha que pagar Eu falei Senhor Uma conta minha Como é que eu vou fazer? E aí irmãos Tudo bem? Aí eu tentei pagar de noite Já do tarde Pobre é uma bênção Na última hora Nos últimos momentos Não consegui Deu erro Erro Procure O emitente Aí no outro dia Eu liguei na empresa Ele falou Olha eu vou ver aqui No financeiro Aí viu Depois mandaram Uma mensagem pra mim Dizendo Não tem como pagar Porque já foi pago Aleluia Vai dar duplicidade Porque já foi pago Aleluia Aí eu poderia Ficar me procurando Quem é que pago Quem foi? Quem foi? Não é Jesus Aleluia 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 Lança Jesus ainda faz milagre Jesus ainda faz milagre Milagre Impossível Ah isso aqui Jesus não faz Não porque Não Jesus Orda Lança Lança Você sabe que o pai Não tem um jeitinho De pedir Todo filho tem um jeitinho De pedir pro pai Tem um jeito especial Se chegar na arrogância Vai ter um não de cara Mas vai chegar Chega com jeito Lança Olha Jesus Eu sei Ele pode ser Que não seja agora Eu não sei Na hora que o Senhor Vai me dar Mas eu preciso Tanto Senhor Eu preciso Eu necessito Senhor De tanto Estimular O Senhor conhece A ansiedade Do meu coração Não adianta disfarçar Com Jesus Que não dá Porque Ele conhece Por tanto É por fora Ele conhece Antes de você pensar Ainda Ele sabe Que você vai pensar Então Lança Lança Vai lançando Porque tem Tem renovo Na sua vida Tem renovo Na sua vida Tem renovo Tem renovo Eu sinto Deus Irmão Nesta palavra Eu sinto Que o Espírito Santo Está trabalhando De uma forma Gloriosa Que liga O glória Seja dada O nome de Jesus E o de Deus Glória